Ooooo... Pode ser... Fui sozinho. Poderoso. Eita caralho, jacaré? Nada, é um cachorro Aquilo ali não é um cachorro não, cabelo. Pronto, vai. Você não leva a baraca. E eu gente... Opa! Que nem vermelho! Não entendi! A linha era não, né? Aqui ó, a linha era que aconteceu! Mudeu! Caralho, agora filma! Não é, cara, a chapeuzinho vermelho! É, igualzinho! Só que ó, o cabelo parece um saadinho! Saadinho! Caralho, eu tava rindo aqui! Nem fica que ele tava atrás de mim! Se prepara de Coisa vermelha, hein! De cabelo vermelho! A bomba não adianta nele! Só atirar não também não? As ovelhas ali correndo, tu viu? Não! Vão sem mim! Vão sem mim! Ou não! Choque! Pula tudo! Ai! Caralho! Ele me comeu vivo, cara! Aqui é estrategia, hein! Achei que ia ter cabelo vermelho, mas ainda não teve! Cabelo vermelho! A gente pegou 4 de 5 já! Não vi nenhuma! A gente pegou 1 pra mim! Pegou 4 de 5! Aqui é fogueteiro, hein! Vambora! Vou jogar sério! Cadê o jacaré? Já foi! Já foi! Já foi! Tá fazendo o pulo... O nada sincronizado do Luciano no buque! Estamos perto! Não vacile, hein! Não vacile! Ih, vacilei! Nossa, vacilei até demais, gente! Tchau! Cadê o jacaré, cara? O buco jacaré! Eu vou fazer piada de novo! Foda! Faz a boca! Pua na minha boca! Puxa, 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 gente! Eu vou ser você! Vem, vem! Eu largo a corda pra pua! Ih, não conseguiu! Ah, só apareceu agora, cara! Tá garote! Só apareceu agora, cara! Falar a verdade, se tivesse um bicho desse, eu não ficava na beira, né? É, olha o pai ali, eu tô doido! Será que ele consegue? Eu ia embora, cara! Tá maluco! Pode crer, né? O cara, em vez de virar macaco, virou jacaré, tá ligado? Deixito era assim, cara! Vá acelera o vidro aí! Eu acho que ele tá um pouco colado, assim! Vá acelera o vidro! Um covarde, ele não capturá-lo, tipo um... Um lobo, tá ligado? Muito grande! Podem tentar! Tá na foto! Tá maluco! Tá maluco! Comeu com um tiro, rapaz! Cadê esse? É uma forma de encontrar! É uma forma de encontrar, cara! Encontrar o quê, cara? Wally? Sua força pode manter o seu poder! Oh, volta! Oh, brincalhão! Oh, volta! Oh, volta! Oh! A concentração enorme! Aqui é Matrix! 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 Ihhhh! Isso é meu pai! Foi desecratado! Foi profanado! Osiris! Osiris! Restore o seu trono! Gui-nos! Gui-nos! Parece Bola Santana quando eu tô no show, moleque! Caralho! Entra em si? Aham! Pode estar tão! Cabeirão tá atrás de meio de ferro! Só de você, então deixa! Você é o sacrifício! Vai tomar no cu! Aham! Aham! Muita caveira! Muitos bichos! Caramba! Não tem segredo nenhuma! Gente, eu acho que essa luz aqui não tira nada! Tensaram que tira, velho! Ele tá dando muito desfegada, né? Na verdade, é ele! Levando dano e correndo! Ele não para, velho! Muitos tanques! Todo tanque que morreu é 10 segundos! É! É isso, velho! Deixa! Aqui! Quem subiu não sobe! Eu subi no momento, rapaz! Aqui é Home-Aranha! Aqui é o cachorro-homem! Cachorro-aranha! Cachorro-aranha!